E aí galerinha do YouTube, mais um dia aqui, mais uma pescaria aqui iniciando Dia ótimo, caindo um pouco de casa, trabalho Hoje nós temos um convidado aqui especial Do meu irmão Fabiano Pergunta aí Fabiano, mostra tudo aqui para a galera do YouTube Você está representando o que? Não, não Apoeira Conhecido como? Professor Fuá Não é só o nome Vamos lá, vamos ver se nós fazemos o peixinho aí hoje aí, viu galera? É uma pisa hoje Deu irmão, viu? Valeu galera Vamos lá galera, é o primeiro arremesso Uhul Vai Já vem logo um aí, ligeirinho É o Fabiano Muito cuidado aqui, gente, pode ir perto desse buraco Opa Olha, olha a Mara Olha a Mara Eita que se for Vamos lá galera, vamos lá galera Uhul É o primeiro Aí, já vem, já vem Eita, mas Pega nem sal Esse aqui é Pega nem sal, esse aqui é Aí você sobe pessoal Uma picuariazinha Uma vida É um judiação Que assim, pequenininha que salta Tudinha que salta Vamos lá Vamos lá pra lá Mais um Fui É o bruto Brisa linda A natureza Fabiana ali Fabiana Acho que eu vi uns três Já ali que eu vi Faz outro galerinha de Youtube Uhul Adrenalina Viu pessoal Olha aí Mais outra Não é a mesma não Viu pessoal Aqui é outra picuária Fabiana Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lá na pedra Pode recolher um pouquinho Aí tem Fabiana Aí pega ato Eita já Esse é um pouquinho maior Galerinha Uhul Bicho tão batendo Viu O que será isso Aqui Uhul Pra vida Só tem o teu Pedro Fabiana Show Vai vir mais Brincadeira Vai saltar Brincadeira Vai saltar Galera Um pescador Um pescador Um pescador ali Outra ali Outra ali Outra ali Outra ali Outra ali Mergulhador ali Na frente Hoje é bom Tá favorável Favorável para a pesca Hoje Muita gente pescando ali Barcado é que chama Aí galera Acabando de puxar um ali Fabiando Ó Abrei com o tempero ali A verdura Tumbayacu Tumbayacuzinho É É Duble pessoal Até que fim Tarraculá pessoal Tá dando nada Eu vim pra cá agora Agora acho que aqui não mexe Até que o último eu vou soltar, entendeu? Ele tá pegando os maiores E aí E aí E aí E aí E aí E aí É muito divertido É E aí 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 é uma equitada em maná, que é legal tá domingo Que louco! Show! Tem dia que eles mudam de campo, tem dia que ela não canta E a outra que vai sair aqui agora Pensei que era 9 mesmo, deixei 10 vezes Olha, um lourinho Engole! Quer não? Então dá pra outro Pra ficaria de praia, galerinha Fez mão aqui, Fabiano Camisa bonita É um lourinho Abre o quadro aí Aí, ó Vem mais Então, ó Vem mais Vem mais Abre o o . 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 Várias vezes Tem que pescar mais eu Porque antes eu não filmava não É o melhor pegador Eu? É Valeu galera Show